Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes confusos que combinam com Juan que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Juan Felipe José Juan Juan Luca Juan Davi Juan Oliver Juan Gael Juan Emanuel Juan Andrei Juan Mateu Vitor Juan Gustavo Juan Juan Lorenzo Juan Samuel Juan Juan Cauê Juan Alexandre Juan Juan Bernardo Juan Miguel João Juan 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 Gabriel Juan Valentim Juan Luis Juan Guilherme Juan 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 Rafael Juan Matias Juan Gabriel Juan 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 Joaquim Juan Juan Michel Juan Henrique Juan Caleb Juan 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 Pietro Juan Pietro Juan Juan Pietro O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!